A parte financeira é sempre importante para as pessoas. Se nós não tivermos poder financeiro, quase tudo a volta, que estiver a volta, não acontece. E imigrantes têm dificuldade disso. Tem imigrantes, tem imigrantes, têm momentos imensos, eu conheço casos terríveis. Não conseguimos adaptar ao clima, também não conseguimos adaptar mesmo ao estilo de vida. Estamos longe. Há pessoas que vêm para aqui que nunca se deslocaram nem da ilha, que vivem para outras ilhas. Primeira vez que se deslocaram para vir estudar. Então há muitas dificuldades. E há também dificuldades em, se calhar, nos compreender. Os cavalheiros gostam de, nós todos, gostamos de vender boa imagem. Sim, sim, exatamente. Gostamos de vender boa imagem e as pessoas consomem essa boa imagem. Isso é muito bom. Vocês já estão a apanhar também. Não, eu estava a dizer, para não pegar no modelo europeu para chapar na África, porque não cola. Não cola. Não cola. Se eu pudesse terminar o curso hoje e apanhar o avião amanhã para ir para São Tomé, eu não pensava duas vezes. Se bem que agora já me faz pensar duas vezes. Agora já me faz pensar duas vezes. Isto porque eu tenho raiz. Agora tenho raiz aqui. Há sempre aquela vontade de querermos ver-nos, entre aspas, ao contrário. Neste caso é, pronto, o documentário é para os portugueses. Mas é bom sempre nós revermos-nos e conseguirmos identificar, ok, pronto, até onde podemos ir, o que é que podemos mudar, o que é que podemos fazer para melhorar e o que é que nós podemos mostrar mais de nós. O Edmilson, já sei que há uma equipe porque se chama Maraveza, mas o que é que é Maraveza? Na verdade, não sei, não sei, Maraveza. Mas tu usas essa dispersão? Eu uso, não sei, não sei, é significado. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei.